Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje é trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Freak Pause para a TV. As aventuras de Sonic the End... Enfim, cara, eu não sei nem esse negócio. Lá no Conan é Contra-Ataca, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de 100 pra vocês verem as minhas reações. E eu vi que vocês pediram pra um caramba esse vídeo aí nos comentários, nos vídeos anteriores dele e também de outros canais aqui que eu assisti junto com vocês. Só bora acompanhar aqui naquele mesmo esquema de 100 pra vocês verem as minhas reações entender melhor o que ele estará mostrando e ver o que ele estará mostrando aqui. Se é desse Sonic aí, eu não sei se é um jogo, se é um desenho. Olha, pela thumb parece ser um desenho. Eu não acompanhei todos os desenhos de Sonic e os que eu vi, vi pouco, tá ligado? Mas até que eu gostei. Me disseram que esse vídeo aqui ele tá muito engraçado, então só bora acompanhar, beleza? Com certeza! Antes, por favor, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho. Se você for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! E reitas a poderosa Black Shark está ali. Pegue beijo à vontade, continue me dando visualizações e aproveita e vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Sem relação, sem demora, bora pro que interessa, direto pro react, é claro, depois da vinheta. Valeu! Alexandre Mária! Olá! Me enjoou de jogar? Então relaxa, senta aí e vamos ver TV! Bora! Bota pra nós aí pra gente assistir. Já. É bom estar de volta e bem-vindo ao novo cenário. É, já é o que? É a terceira vez que eu mudo de cenário nessa série, né? Apesar que eu acho que eu vou mudar de novo, eu não curti muito essas cortinas brancas. E hoje eu quero fazer review de uma série animada de um personagem que eu gosto muito. Se você sabe ler, então você viu que é... Lá nas quebradas dos noventão, quase tudo que fazia sucesso ganhava um filme ou um desenho animado. Meio que é assim até hoje, né? Esse desenho do Mario mesmo é bom até. Meio zoadinho, porém fiel aos jogos. Bem diferente do filme... Nem me lembre. E é claro que o carinha do Canto Azul não iria ficar de fora. Tanto que ele teve três desenhos animados nos anos 90. E olha que ele ainda não parou até hoje, hein? Mas devia. Existe muitos desenhos animados do Sonic the Hedgehog. E olhando assim, mal dá pra saber qual é qual. Mas pelo menos dá pra... Caraca, vontade de ferrar do caraca, mano. Que isso? ...saber qual que você assistia com esse joguinho que eu vou fazer aqui. Bem-vindos ao show! Eu não lembro qual desenho eu assistia quando eu era criança. Se você assistiu o desenho que o Sonic falava em japonês, parabéns! Você assistiu a roupa! E não é ele que eu vou falar hoje. Então você assistiu a um desenho que passava no SBT lá pros anos 2000? Ó, isso agora complicou. Pois no SBT passava dois desenhos animados do Sonic. Mas o mal desses dois que você assistia, ele tinha uma guitarrinha e tocava numa banda? Então parabéns, pois você assistiu ao bizarro Sonic Underground. E também não é esse que eu vou fazer review hoje. Graças a Deus. Você se lembra desse menino? Então parabéns, pois você viu ele distribuir uma série que tinha tudo para ser boa. Mas o desenho do Sonic que eu vou fazer review hoje passava na antiga TV Colosso. É, você lembra dessa? Nossa, eu lembro. E era essa que você assistia? Então parabéns! Não, eu lembro da TV Colosso. Tá ligado? Mas, cara, eu não lembro desse Sonic. Sei lá, de repente ele mostrou algumas coisas aqui. Pode me dar um lápis aqui de lembrança aqui. Sei lá, mas não tô lembrado. Vamos lá. Pense! Pois você está ficando extremamente velho. Quem que acorda com tanta disposição assim ao meio dia? E aqui está a abertura do desenho. Ver o Sonic correndo por loops é bem bacana até. E a música tema é a mesma música do Sonic 1 de Mega Drive. Legal, legal. Que maneiro. Que é outro fator bem awesome aqui. Mas, vixi, essa abertura é doida de... É, Sagat, senta lá. É tudo rápido e retardado de... Sagat de Chernobyl. Ele fez uma série da Frank Pausa também, desse Street Fighter aí, né? Se vocês quiserem aí, deixem nos comentários. Mas, os jogos são rápidos, sim. Mas não lunáticos igual essa animação. Começamos o primeiro episódio. Esquadrão Super Especial de Destruição e Captura do Sonic. Caraca, mano. Nomezinho comprido esse aí, hein? Carai. Para resumir isso, tipo... Esquadrão de Captura do Sonic. Olhando assim, não parece o episódio do Papa Léguas? Parece. O Corredor Zueiro Azul. Tails. Quem liga se é menino ou menina? Sonic puxa as mangas e as calças? Ué, tá certo. E o Tails aí, todo descadeirado, param do nada e são capturados pelos robôs do Robotnik. Grounder e Scratch. E vai lá saber porquê, o Sonic começa a contar a história de como os robôs o conheceram. Não lembra de como nos conhecemos? Não. Tudo começou antes de você nascer. Ó, esse é um daqueles primeiros episódios que rola um flashback pra contar como tudo começou. Ao invés de o episódio acontecer no começo, onde tudo começou. Nem? Sonic conta que tava ali, parado no meio da rua, coçando o pé. Até que o mercenário aparece do nada e começa a assustar os desenhos animados da Ana Barbera. Sem falar que esse bicho nem corpo tem. Lindo. Então os olhos do Tails bugam e Sonic vai investigar. E descobre que o Dr. Robotnik, ou Eggman se preferir, está dando uma recompensa para quem capturar o Sonic. Vivo ou de qualquer jeito! Porque, se você não percebeu, ele o odeia mesmo. Mas os bichos estão tapados demais. Não reconhece o Sonic nem se ele estivesse sentado do lado deles. Aí está ele, pequeno! Eu estou ali! Ai, ai, ai. Sério mesmo. Eu acho que eu estou ficando com ele mais burro assistindo esse negócio aí. Mano. Sonic foge e começa a fazer altas zoeragens com os bichos estúpidos aí. A propósito, não tem ideia do que esse carinha é. Parece até uma bomba de encher pino de bicicleta. Caramba, é falar isso. Não sei lá. E vemos aqui um dos poderes do Sonic. Oi, então aquele negócio de explodir dinamite antiga, né? Igual a te aparecer nos desenhos que você fazia assim e explodir. Usar disfarces para enganar a galera. Pois você lembra de usar várias roupinhas nos jogos do Sonic, né? Errou! Acho zoado que muitas vezes os disfarces super especiais do Sonic são apenas um chapéu e uma camisa. Não é bem assim que funciona um disfarce. Ninguém vira outra pessoa só de colocar outro chapéu. Ei, olha só pra mim. Eu sou o senhor Wilson do Freak Pause pra TV. Agora eu sou o senhor Wilson do Freak Fucking Games. Agora eu sou o... Jefferson. Pior que às vezes ele nem se disfarça. Um porco espinho azul com sapatos vermelhos? Eu sou... Ah, ele tá usando uma máscara. É definitivamente outra pessoa. Foda esse disfarce aqui. Você não tá vendo? O microfone é o disfarce. Não era óbvio? Ele é praticamente outra pessoa. É de sacanagem, mano. Sério isso. Mas tem vezes que ele vai longe demais. E... Oh, agora eu sei da onde o Singo alguma coisa tirou essa ideia. Já é tenso ver o Sonic vestido de mulher na internet. Agora no desenho animado também. Casesse comigo, senão... Está bem. Só voltava ele... Eu sabia desde o começo. Ele tem tara por bigodes. Da hora que não é só o Sonic que fica mudando de roupa. Ele mexe o Robotnik e também aparece usando uma outra roupinha. E em alguns flashbacks distorcidos por ele mesmo, ele aparece assim. Então, não, não. Caraca, eu tinha só de quem... É quando ele aparece assim. O que foi visto, jamais será desvisto. Mas se o Sonic vestido de mulher não te lembrou o perna longa e os Ludentunes? Então, saca só, pois isso é Ludentunes puro. Os bichos caindo do precipício, os caras sendo burros e se quebrando todo. Até as explosões parecem com aquela logo de abertura do Ludentunes, saca? E o Sonic é espertinho e irritante ao nível do pica-pau até. O diabos, ele até tem frases irritantes pra ficar repetindo toda a santa hora. Estou esperando. Estou esperando. Estou esperando. Meus jovens. Meus jovens. Meus jovens. Meus jovens. Meus jovens. Parece até que os caras estavam produzindo algum cartoon genérico aí. Mas conseguiram a licença do Sonic com a Sega. Então, tacaram o Sonic nisso. É, se for ver bem, é a mesma coisa que aconteceu com o Mario Bros. O... Calma, bicho. Eu não consigo nem falar o nome disso. Depois de todos os mercenários morrerem. Sério, eles morreram. Olha aí, você acha que o cara tá vivo? Não. Robotnik faz isso. Temos uma imagem subliminar bem feia aqui. Se você achou essa cena dos binóculos zoada, ainda é porque você não viu a cena do tijolo. Nessa cena, o Tails sai voando e destrae uma parede, que é proposta, eu acho que é de madeira, hein? E o Robotnik tira um tijolo do olho. Eu só mostrei essa cena aí pra vocês verem o tanto de bizarrice que tem nesse desenho. E vendo ela, dá até coceira nos olhos, não? Já é o segundo dessa semana. Droga. Então o Robotnik doidão da vida aí, começa a criar seus novos robôs especiais. É engraçado o modo como ele cria robôs aqui nesse desenho. Ele joga um monte de lixo numa máquina, puxa umas alavancas, faz cara de doido e pronto, sai um robô. Para dobrar a sua eficiência, eu vou clonar você. Puxa mais algumas alavancas. Você esqueceu de puxar essa? Não era pra puxar essa alavancas? Que isso? Eles não tinham um efeito sonoro pra usar? Então o dublador teve que asubiar? Ficou ó, uma bosta. Bom, com isso saiu o Grounder, o clone zoado do Scratch. Eu sou assim também! O que uma alavanca a mais não faz, né? É, eu creio que todo mundo assistindo esse vídeo aí agora, sabe, né, que quando você mata um robôzinho do mal nos jogos do Sonic, sempre saia um animalzinho que foi robotizado de dentro dele. Agora imagina só como seria os jogos se os robôs fossem criados do mesmo jeito que no desenho animado. Mano! Mano! Meu Deus! Que isso? Tá bom, mano. Coitado do Sonic, mano. Misericórdia. Coitado. Os dois robôs recém-nascidos começam a brigar por ciúmes do Robotnik. Sério, ciúmes desse cara. Ah, propósito. Uou, nice, grab it! Então vemos Sonic e Deus querendo comprar cachorro-quente. Dois cachorros, a mexicana para viagem, acelerado! Não tenho total certeza, mas aqui foi provavelmente a primeira vez que a gente viu o Sonic querer comer cachorro-quente, etc. E isso aparece agora nos jogos recentes até mesmo. É estranho ver que isso provavelmente saiu desse desenho animado. É, espera. Então quer dizer que os caras desse desenho animado aí conquistaram uma conquista bem conquistada? E honra aos caras que fizeram esse desenho animado. E honra ao... Dick. Dickique? Dick. Calma aí. A empresa que fez esse desenho animado chamava... Dick. 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 Ah, eu não vou nem comentar. Quem manja, manjou aí, hein? O foda é que esse desenho sempre exagera. Por exemplo, tem episódio que existe uma cidade onde todo mundo é salsichas. Prédio de salsichas, com salsichas morando dentro, fabricando salsichas e comendo salsichas. É tipo eu morar numa casa feita de pessoas, fabricar pessoas e ainda comer pessoas. O Hannibal pira. Então eles são atacados por esse macaquinho disfarçado, que estraga o seu disfarce antes de atacar. Eu nem falo nada. Esse aí é o Coconut, um dos milhões de personagens que aparecem nesse desenho. Mas até onde eu vi, só ele e o Grounder aparecem nos jogos. O Scratch até que tem um personagem parecido, mas nada garantido. Aqui, por exemplo, tem até uma menina que fica perseguindo o Sonic. Estilo a Amy Rose mesmo. O legal é que as vozes da maioria dos personagens são boas. E agora, o grande giro da roleta. Gente, se der o número de vocês, vai chover dinheiro. Meio irritantes. Olha só o que eu fiz, eu terminei. Eu sou o Nakai, o favorito de você, o Robotnik. Mas o Robotnik é épico. É, muito, muito, Isaac. O que nós, seu pedaço de galinha pré-pabricada? Essa é a mesma voz do Robotnik e do Sonic X. Porém, aqui, parece que o dublador estava realmente inspirado e curtindo cada segundo de dublagem. Eu não me lembro de ter programado vocês para me derrotar. Eu detesto perder no jogo de cartas. Cada frase que ele fala é hilária. Alguns imbecis conseguem suportar o tormento de Cavalete. Ou o pavor do Rock Pauleira. E ele consegue tornar qualquer momento estúpido em um momento épico. Ninguém faz o Datorramassinigitão. Tome isto. Mas agora, tenho certeza que vocês estavam esperando por essa hora no vídeo. Não. Então, som na caixa. Se você não entendeu nada, eu vou explicar. Em um episódio com a dublagem original americana, Robotnik fala isso. Snooping as usual, I see. Ok, eu vejo que estão bisbilhotando como de costume. Você ouviu pingas, certo? Mas na verdade ele disse Snooping as usual. Snooping as usual. Mas como o bicho fala todo esquisito aí, parece que ele fala... Pingas, 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 pingas. E isso virou uma grande zoeira com os YouTube Poop da vida. Pois pingas lembra a palavra pênis em inglês. Sacou? Pinas, pingas. Pinas, pingas. E você aí achando que os gringos achavam graça só porque ele falava pingas. Pingas, pingas. Pingas. Mas como o desenho tem muitos personagens e o estúdio brasileiro tinha poucos dubladores, metade dos mil personagens daqui são dublados pelo... Waldir Santana, sei lá como é que lê isso aí. E pra quem não sabe, ele é o primeiro dublador do Homer Simpson. O meu pote de mel pessoal. E parece que sempre que aparecia um personagem novo nesse desenho, ele não tinha nenhum dublador bom sobrando. Então tacava o Homer neles. Olá, Sonic. Vinho mais rápido que pude. Sei lá, é zoado ver a mesma voz saindo de vários personagens diferentes na mesma série. A música me dá enxaqueca. Eita, nós. Vamos chutar no traseiro de uns robôs. Eu acho que eu devo ter entendido errado. Eu entendi que foi como chupar o traseiro de... Ah, que nojo. Você mesmo, Sonic, o meu herói. Tudo lamenta. Outra coisa zoada é a velocidade do Sonic. Pois é extremamente inconsistente. Sério. Tem vezes que o bicho corre tão rápido que você mal enxerga ele. Mas nessa cena, por exemplo, ele tá lento pra caramba. Mal consegue despistar o macaquinho e seu robô de cachorro quente gigante. Ah, tem um episódio aleatório aí, onde o Sonic e o Tails recebem um curso de treinamento militar. Então, encolhe a barriga, estuque o peito e fique aleatado. É, ok. Por algum motivo, o Sonic fica cansado de correr. É, Mario com medo de pular. Como assim, mano? E agora, Sonic cansado de correr. Isso porque ele nem tá correndo tão rápido. E logo em seguida o treinamento acabar, ele sai correndo. Mas isso parece ser bem exaustivo, hein. Tanto que o Sonic está praticamente desmontando aí. Isso que é animação de qualidade, hein. Sem falar que a animação é tão zoada que às vezes o Sonic até voa. Apesar de que acho que isso não foi intencional. Pois, pô, o cenário está uns dois dedos abaixo deles. E tem mais. Olha essa cena. O que diabos aconteceu aqui? Colocaram o fundo de tela errado nessa cena? Ele simplesmente saiu correndo pro céu. Bom, voltando ao episódio. Os dois estão fugindo do macaco doido aí. Sério. O que esse bichinho andou bebendo? Ah, é. Só pode. E então... Que isso, mano? Caraca? O que é isso? Sério, você viu essas cenas? Eu não preciso nem falar nada. Bom, se você assiste desenhos estranhos depois da meia-noite, você sabe do que se trata. Macaquinho tarado, derrotado. Sonic e Tails esticam bizarramente os seus pescoços e entram na cena para dizer que vão procurar saiba mais comida. Eu tô morrendo de fome. Enquanto isso, os dois robôs do mal aí estão montando a sua armadilha, que a propósito é um muro falso. E juro que já vi o Coyote fazendo isso. Olha, eu sei que isso é um desenho animado. E eu sei que eles podem desenhar o que eles quiserem. Eles desenham coisas bizarras. Dane-se, eles desenharam. Só que isso é um desenho do Sonic, sabe? Sonic the Hedgehog, hein? Sonic. Pelo menos eu acho que é, né? Sei lá, tipo... Deveria ser. Eles podiam, sei lá, fazer sair uma bola com espinhos ou uma arma laser, hein? Sim, sim. Mas não. Pegaram a coisa mais aleatória possível. Muito. Uma póbora. Não vou fingir que eu não fiz. Por favor. Apenas continuar. Mano, que bizarro. Prossiga. Depois dessa aleatoriedade aí, o plano deles falha. Da próxima vez usaremos mil, moleque. Ok, esse lance do papel foi engraçadinho até. O plano B era... Caraca, mané. O bicho transformou a própria mão em uma gasosa pra chamar a atenção do Sonic. O nível de brony desse daí deve ser dos deuses, mano. Na moral. É verdade. Eu já vi muita coisa chocante nesse mundo. Coisas que nem são tão chocantes assim, se for parar pra pensar. Mas me chocaram de qualquer jeito. Porém, ver uma galinha metálica criando uma mulher gostosa com as mãos foi demais pra mim. Sério, eu não pude suportar. Isso foi o ápice da minha humilde existência. Tudo foi perdido. Bom, acho que não tem mais escolha. Só tem uma maneira de passar por isso. Se não pode vencê-los, junte-se a eles. Desliga o cérebro, é... Olha lá o Sonic correndo! Eles fizeram uma mulher com a mão e pegaram o Sonic! Mas o Sonic é mais inteligente e ele já escapou! Que que é esse velho? É o Sonic! Eu nunca teria adivinhado se ele não tivesse mostrado pra mim! Que legal, eles cairam no buraco! Oh, não! Eles foram capturados de novo! Mas o Sonic é esperto e escapou de novo! E eu nem vi como que ele fez, mas ele derrotou o Robotnik! Agora ele terminou de contar a história pra eles e foi embora correndo! E esse foi as aventuras do Sonic the Hedgehog. Cara, eu não sei o que eu tinha na cabeça. Quando eu era moleque, eu até gostava desse desenho. Mas revendo ele hoje, vejo que é extremamente idiota! Os episódios têm histórias bem bobas. A maioria parece com um episódio do Papaleguas, só que sem graça. E tudo o que acontece de perigoso com os heróis é facilmente resolvido por eles. O que acaba insultando a sua inteligência e até te fazendo de trouxa às vezes. Sem falar que a animação é super inconsistente. Os personagens ficam desproporcionais em muitas cenas. Esse é o tipo de desenho pra quem curte coisas bizarras mesmo. Mas se você curte desenhos assim, então... Não é mais fácil assistir Ham, Stimp ou até mesmo Bob Esponja? Uma coisa interessante é que no final de cada episódio rolava uma espécie de mensagem do Sonic para as crianças. Tipo, não falem com estranhos, não durma tarde pois faz mal, coma verduras e etc. Mas também tinha algumas mais extremas, como não beba álcool, não fume cigarros e até mesmo uma sobre abuso sexual infantil. Se alguém tocar em um lugar ou de um jeito que te deixe desconfortável... O engraçado mesmo é que a Globo não exibia essas mensagens, então... Ah, e vale lembrar que no mesmo ano foi reproduzido um outro desenho do Sonic pelos mesmos caras. Porém esse é conhecido como Sonic Satan. Não, não tem nada a ver com o Capiroto ou algo do tipo. Tá, alguém no comentário do vídeo do... Quem é que falou? Foi o... Vício Nerd? Falou que esse Satan aí tem um outro significado. Eu sei que não é Satan do Capiroto, mas eu esqueci aqui. Isso daqui é tipo uma sigla no caso, tá ligado? Sim, Saturday AM, pois passava nas manhãs de sábado. E esse daí é mil vezes melhor. Tem personagens interessantes, histórias boas, vilões sérios e uma atmosfera foda até. Qualquer dia vejo se rola fazer um review positivo dessa série. Se ela for mesmo boa, né? Mas é, esse desenho é mais voltado ao humor. Tem bastante piadas, mas raramente elas funcionam. Tem muita coisa rápida passando na tela. Muita coisa se mexendo e balançando. E muita gritaria. Parece que eu tô descrevendo os vídeos do meu canal. Enfim. Senhor, isso aqui. E até o próximo review. Se cuidem. Valeu, brabo. Vai bater alguma coisa aqui de... Erro de gravação? Enjoou de jogar? Então relaxa, senta aí e vamos ver TV. Fá, que tal o contrário. Hey, essa animação awesome foi feita pelo meu brother de alguns beats. O link do fanfarrão está na descrição. Mas vai ter um vídeo dele na próxima tela pra você clicar e assistir. Aí, pessoal, aqui é o Tomás do Neo Terry Show. Eu sei que vocês gostam de Sonic, portanto eu tô aqui pra avisar vocês sobre o meu último vídeo mostrando alguns jogos bons e gratuitos do Sonic. E melhor ainda, criado por fãs. É só clicar aí no meu vídeo e depois você vai jogar algo decente. Ah, também tem esse vídeo maneiro aqui do meu amigo do Alguns Beats. E claro, esses dois aí do Wilson, que provavelmente você já assistiu. Bom, curtam aí esse vídeo e se inscrevam aqui no canal dele se você for novo por aqui. E deixa eu sair daqui, vai, que esse bicho já tá enchendo o saco, já tá nervoso, tá? Falou, tchau. Que droga, eu saio por dois segundos e já rouba o meu lugar. Tem que ficar ligeiro com esses caras, hein? Dou de olho, hein? Ó. Ó. Ei, crianças. Se algum estranho botar a mão na sua bunda, isso não é bom. Primeiro, você manda ele se fuder. Depois, você dá o fora. E então você fala... You're gonna crash! Porra, caraca. Bom conselho, Sonic. Bom conselho, bom conselho. Vou ensinar isso daí exatamente pro meu filho. Bom, gente, tá aí. Esse daí foi o seu Wilson trazendo aí um pouco do Sonic. Que eu não sei como é que pronunciei nessa besta. Bom, é isso, cara. É muito aleatório mesmo esse desenho, cara. O robô, com a mão dele, ele consegue transformar em várias coisas. Incluindo uma mulher gasosa. Que eu acho que vai dar muitas ideias pra pessoas que são abroientas aí, tá ligado? Mas, mano, esse desenho eu realmente não me lembro dele, tá ligado? E se eu assistir, eu acho que com certeza sumiu, literalmente, da minha ideia aqui, tá ligado? Do meu cérebro, porque foi na época da TV Colosso. Eu lembro da TV Colosso, mas eu não lembro de ter assistido esse desenho na TV Colosso, tá ligado? Realmente passavam uns desenhos naquela época na TV Colosso. Mas, cara, é realmente muito aleatório esse desenho. Ele é muito louco, tá ligado? E... Sei lá, mano. É meio que sem nexo, assim, os acontecimentos pelo que eu vi aqui, tá ligado? Eu nunca assisti, mas pelo o que ele mostrou aqui, é o que deu a entender. O link do seu Wilson estará na descrição do Colônia no Contra-Ataca, tá bom? Se vocês quiserem mais vídeos desse canal ou de outros, deixem nos comentários também. Ele até mostrou ali do Street Fighter. Realmente tem aquele Street Fighter zoadaço que eu vi várias vezes quando era mais novo. Eu vou ser sincero. Quando era mais novo, eu achava legal aquele Street Fighter porque eu gostava do jogo. Mas depois que a gente vai crescendo, a gente vai vendo que aquilo dali não é grandes coisas, tá ligado? É muito ridículo mesmo, tá ligado? Mas se vocês quiserem que eu veja esse Frank Pausas do Street Fighter, deixem nos comentários também que eu vou assistir com vocês. Tem muitos outros Frank Pausas também que vocês podem me sugerir. Eu acho que também tem aquele negócio de FFG que até hoje eu não sei. Eu não entendo melhor dizendo o que significa esse negócio de FFG porque eu só vi um vídeo. E aí depois disso teve aquela situação, né? Que o pessoal falou que não era bom reagir aos vídeos dele e tal, que ele não gostava. Acabei parando. Se vocês quiserem que eu retome de algum lugar ou, sei lá, se tem alguma playlist de FFG, deixe nos comentários. Sei lá, fala aí nos comentários. Só comenta aí que eu leio todos os comentários, tá bom? Vou ficando por aqui, só aguardem mais vídeos. Até a próxima e valeu!